Bom dia! Vai começar tudo de novo, não perca o ânimo e esteja sempre alegre para mais uma semana de paz e tranquilidade. Respire, encha o peito de sentimentos bons, coloque as preocupações de lado, mande a tristeza embora. Que a semana venha carregada de notícias boas, alegrias inteiras, gente de bem, sorrisos verdadeiros e bênçãos sem fim. Haja com sabedoria, não queira vencer todas as batalhas num dia, assim você tira a graça da vida. É necessário ter calma e paciência. Receba com um sorriso no coração todos os dias dessa semana que está começando. Bom dia!